Bom, de todos esses nossos presos, só temos um deles que seria um mandante, que ele, mesmo de dentro do sistema prisional, ele ordenava esses crimes. Os outros todos, as prisões todas, foram os matadores, quem foi lá e quem fez as execuções. Quem eram esses integrantes do Grupo dos Leões? Que maneira eles se dividiam no organograma dessa quadrilha e se intitulavam no sistema criminoso? Todos esses, os outros presos, exceto o líder da facção, eram executores e faziam parte do Grupo dos Leões, que saiam à selva para matar pessoas. Isso aí, na investigação, vocês têm bem claro, esse grupo só atuava para esse tipo de ação? É, eles tinham outras ações, eles executavam, faziam parte do tráfico, eles estão envolvidos com o tráfico de drogas, mas essas pessoas especificamente foram apuradas, elas eram os matadores, elas faziam parte desse Grupo dos Leões. Delegada, como é que eles agiam, como é que eram essas mortes? Depende, algumas mortes eram de próprios integrantes deles, que por algum motivo, por alguma desavença, eram ordenadas as execuções deles. Obrigada. 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 Obrigado.